Bom dia, gauchada! Aqui é o Gaúcho do NFT e hoje a gente vai falar um pouco sobre plataformas de venda de NFT em geral, free, primit, que o Gaúcho traz para vocês. E qualquer NFT que vocês queiram estar vendendo, vocês vão poder estar vendendo nesta plataforma. O Gaúcho recebeu bastante DM para estar falando dessa plataforma, com as plataformas mais visadas, as que mais vendem NFT, para você estar fazendo uns pila junto com os free mint que o Gaúcho posta, ou então até a plataforma que nem vocês podem estar fazendo as suas NFT e querer vender nessas plataformas. Então o Gaúcho vai estar mostrando como é que funciona, bem rapidinho, um vídeo bem auto-explicativo, e o Gaúcho vai falar delas aí, para lá, de rápido, para nós não perder tempo. A gente estava comentando sobre a Tofu, que o Gaúcho vende as NFT dele, o Gaúcho estava vendendo aqui na OpenSea, mas então o Gaúcho resolveu mudar para a Tofu. Por quê? Fiz um teste, vendi na Tofu, vendeu muito mais rápido. Então não sei por que a Tofu está vendendo atualmente os NFT mais rápido que a OpenSea. A OpenSea tem muito mais qualidade e tal, mas eu não tiro a hipótese de vender na Tofu, porque ela está me fazendo um dinheiro mais rápido, então eu acabo vendendo na Tofu aqui. Eu vou deixar o link da Tofu, das mídias aí que eu vou falando, tudo na descrição, para vocês não ficarem procurando aí certinho. No canal do Gaúcho vocês ganham tudo em primeira mão aí. A Tofu é bem simples. Pessoal, vocês vão estar vindo aqui, eu vou estar saindo aqui para mostrar para vocês. Vocês vão estar logando com a carteira de vocês aqui, com a sua MetaMask. Vocês têm que estar na rede da Polygon MyNet, né? Vocês vão usar o Matic para estar comprando ou gastando ali. Você tem que botar mais Matic depois que o meu... Para vocês terem ideia, eu estou com R$0,27 de Matic aí e estou conseguindo fazer minhas transações ainda. É muito barato. Vocês estando ali com a sua rede da Polygon na carteira, tem um card ali mostrando como é que adiciona essas redes. Vocês podem procurar tranquilo nos meus vídeos que vai estar mostrando para vocês. E adicionando a Matic na carteira de vocês certinho. Feito isso, vocês vão estar logando com a MetaMask aqui na Tofu. É mesmo padrão para todo site. Vai aparecer aqui uma para você estar aprovando. Vocês aprovam e já vão estar dentro da Tofu aqui. Eu já não precisei porque eu já tinha logado antes. O de vocês aqui vai estar em inglês. Você pode estar mudando para português aqui. Bem simples. Fica mais fácil para a gente estar entendendo cada coisa certinho como é que funciona. E a venda dele aqui na Tofu é semelhante à venda lá da OpenSea. Vamos vender uma NFT aqui. Vamos pegar essa aqui do Lorde Pandas que lá atualmente valorizou desde a última postagem do Gaúcho. Valorizou muito. Vamos vender um Lorde Pandas aqui, por exemplo. Fazer um exemplo para vocês, para vocês entenderem como é que vende aqui na Tofu. Vocês vão botar preço fixo. O diferencial da Tofu é que ele não te cobra aqui na cara já. Não tem muita taxação, aquela aprovação, aquela coisa e tal. Você bota já vende ele. Só que ele vai cobrar uma porcentagem depois nas vendas, sobre as vendas dos NFT ali, tudo certinho. Vocês vão dar um OK aqui. Vamos verificar o endereço de vocês. É quase igual lá na OpenSea lá. Vocês vão estar clicando ali. Vão estar aprovando. E já vai aparecer a tela para vocês não perguntar, confirmar os termos. Não cobrou nada para vocês aprovar. Vocês podem escolher preço fixo ou leilão. Leilão as pessoas vão... A pessoa vai tipo, ah, eu te ofereço 4 Matic, outro eu te ofereço 5. Daí você vai aceitar o leilão dele ali. Eu boto sim preço fixo. Eles vão estar cobrando aí uma 2.5. É a mesma coisa que a OpenSea lá, depois da venda. Aí vocês vão poder botar aqui em Matic. Ou escolher essa outra moeda aqui, que é a WTH lá. Eu boto sempre Matic. E boto ali, tá 5 Matic. Eu vou botar lá só para essa aqui, que eu peguei ela primit no começo. Lá eu vou botar ali, sei lá. Vou botar 4 Matic nela. Vai dar 2 dólares e pouco aqui. Só para a gente testar ela ali. Eu estou com muitas NFT. E vamos iniciar a listagem. Você aprova ela. Que nem na OpenSea lá. Mesmo jeito. Espero um pouquinho, um momentinho. Ele já vai passar aqui. Pode acontecer de dar algum erro. Aí vocês fazem de novo. Se der esse erro aqui, a gente já vai consertar para vocês poderem estar vendo aí tranquilo. Vocês vão estar clicando aqui. Aguardando um pouquinho, ela já vai aprovar aqui a venda da NFT. Daí confirma a listagem. Agora é a listagem dela. Lá só aprovou. E agora vem a confirmação de venda. De assinatura de venda dela. Vocês vão assinar também ali. Vocês viram que não cobrou nada. Aprovou. Seu item está pronto. Você pode estar clicando nele aqui. E já está por 4 matique. Então ele não cobrou a vantagem dessa plataforma. Que ela não cobra para vocês listarem. Mas quando vende, ela desconta 2,5% ali sobre o seu NFT vendido. Então essa é a Tofu, gente. Aí apresentando para vocês. Já está muito tempo no mercado. Mas para quem não conhecia. O Gauchon vende aqui na Tofu e já cai direto em matique lá na sua carteira. Com o desconto do 2,5% lá. É bem fácil aí. O Gauchon está trazendo mais esta opção para vocês. Está vendendo aí. E temos a OpenSea aqui. Que é o padrão que todo mundo vende. Vou deixar na descrição. É mesmo jeito. Vocês vão estar clicando. Conectando a carteira de vocês ali. E vão estar saindo ali na OpenSea já. Não vou explicar. Porque tem um vídeo bem explicado anteriormente da OpenSea. O Gauchon quer falar um pouco aqui. De umas NFT que está saindo aí. Da Symmetrical Club. Barco. Mas a NFT para lá de especial. Agonizado. Se puxa demais. É NFT que não acaba massa. Tem uma mais bonita que a outra. Você pode estar aí comprando, negociando com eles. Vou deixar as redes deles na descrição. E pessoal. Da Symmetrical Club aqui. Sei lá. De repente vocês moram em São Paulo, Rio de Janeiro. Vocês querem uma NFT meio que focada na cidade de vocês. Aí no estado, na cidade. Vocês podem estar pedindo para ele. De repente ele consiga. Isso é coisa da minha cabeça. Isso é só uma suposição. Pode estar conversando com ele nas redes sociais. De repente ele faz. Ele fez um aqui com fundo. Era LGBT. Que tinha aí. Estavam comemorando a LGBT. Então ele fez umas NFT focadas nesse ramo aí também. Aqui tem mais. Diversos tipos de NFT. Você pode estar curtindo. Dão uma ajuda para eles. Bota um coraçãozinho ali. Isso ajuda demais eles lá. Não sei se eles sabiam. Mas é uma ideia do gaúcho aí. Que de repente eles vendam mais rápido. E negocinho mais rápido. Eles podem estar vendo esse esquema aí de botar na Tofue também. Meu povo. Hoje era um vídeo rápido aí. Que a gente tinha que trazer mais uma explicação sobre as plataformas de venda. E falar um pouco da Symmetrical Club. Para quem gosta. Quem curte NFT arte. As NFT deles não estão caras. Estão a média aí de 13 a 30 doll. Coisa assim. Para o futuro ela pode valorizar demais. Ou pode ser que não valorize também. O gaúcho sempre fala isso. Mas se valorizar vocês podem estar aí com uma grana boa. Aí no futuro aí da Symmetrical Club. Que está crescendo aí. Tem bastante NFT top para lá de especial. O gaúcho queria agradecer aí. Os inscritos. 150 inscritos. Bateu aquela meta especial. De boa aí. Entra no nosso Telegram. Para a gente estar trocando uma ideia especial. E a gente está conversando mais a par aí. Mais assunto que vocês querem que o gaúcho esteja trazendo aí. Vocês podem estar deixando na descrição do vídeo. Ou lá no Telegram também. Que o gaúcho vai correr atrás para vocês aí. Qualquer curiosidade. Dúvida que vocês tiverem. Vocês podem estar botando que o gaúcho traz conteúdo relacionado a isso aí. Que vocês querem também aí. O gaúcho não se foca só em jogos NFT. Mas ele traz arte. Jogos NFT. Notícias. Informação. O que vocês quiserem. O canal é de vocês. O gaúcho só corre atrás. E traz a informação para vocês. Era isso meus gaúchos. O gaúcho tinha para trazer um conteúdo para lá de especial. Rápido para vocês aí. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Conteúdo para lá de especial. Que o gauchão traz. E sempre em primeiroão para vocês.